Ainda em Ribeirão, a Polícia Militar localizou hoje à tarde cerca de 20 quilos de maconha numa casa e num carro na rua Manuel Marques da Nóbrega, no Planalto Verde. O homem que estava no veículo foi preso. Já na residência, os policiais encontraram drogas que seriam embaladas para o comércio. Quatro pessoas também foram presas. O cão Aquiles foi levado na operação e logo encontrou os entorpecentes. O carro era um sistema bem complexo de sequências que alguns botões, freio de mão, acesso ao botão de ar-condicionado e uma sequência bem específica acionavam a abertura de um compartimento onde seria o airbag do passageiro. Dentro do airbag encontramos quatro tijolos e meio de maconha e quantidade de dinheiro. Inclusive na residência ainda encontramos munições de ponto 40, grande quantidade de equipamentos para fazer a embalagem dessas drogas, ferramentas para ser particionada essa droga também e cinco balanças de precisão.